Atenção, partilha para o último palio do programa, e saem agarrados, vai para a dianteira, além do dia, meia cabeça, Grubachem, segundo, quarto, trecho, mágico, terceiro, último, assim, quarto, enquadrado, quinto, depois estrela, fronteira, a seguir, Dexter, depois aparece o Sombra de Lorena, a seguir, Energia Pura, depois o Bembão, último, Tratander, já vai para o final da reta, terceiro, agrânico, além do dia, três corpos para a Grubachem, em segundo, cinco animais brigando lá pelo terceiro, Sombra de Lorena, Dexter, quarteiro, que é o mágico, último, assim, enquadrado, assim, descem a primeira parte da curva, depois estrela, Tronteira, Bembão, Ultratander, ficou para a última, Energia Pura, e continua na primeira colocação, lá por dentro, sempre lindo dia, já é noite, hein, lindo dia com o corpo e meio, dois, enquanto isso, em segundo, vai Grubachem, Vigeno Ponteiro, o Sombra de Lorena vai em terceiro, são os três primeiros colocados, vão para a segunda parte da curva da esquerda, Dexter melhora por dentro, vai buscar o quarto lugar, quarteto mágico vem com ele, entraram pela reta, lindo dia, Grubachem, Grubachem de mais para mais, carrega, emparelha, domina, domina e foge, meio corpo, corpo inteiro, cruzaram a seta dos 200, mais sinais, na ponta, Grubachem, mantém o corpo e meio, dois, três, vários animais brigando pelo segundo lugar, avança enquadrado, avança Dexter, avança Sombra de Lorena, cruzaram os 200, Grubachem na ponta, três e quatro corpos, Sombra de Lorena pelo lado de fora, em segundo, enquadrado, terceiro, Energia Pura, briga pelo quarto lugar, Ultratander carrega, toma quinta, quarta, terceira, cruzando a faixa final, Grubachem, Sombra de Lorena, ultratando ele enquadrado, está aí o resultado do último apário do programa, três, nove, oito e um, a quadrifeta da prova final, paga mais de 240, bem mais de 240, ganhou o Grubachem dois e noventa, em segundo, chega Sombra de Lorena, em terceiro, Ultratander, e em quarto,